Sente-se em uma postura confortável, com estabilidade e atenção, respirando naturalmente pelas narinas. Sinta sua coluna se elevar em uma linha ereta até o topo da cabeça. Descanse as mãos sobre os joelhos, solte os ombros, a mandíbula, a musculatura ao redor dos olhos, a língua e sorria. Com os olhos entreabertos, vamos estabilizar a postura e observar a respiração. Não imponha nenhum ritmo ou movimento. Apenas relaxe. Inspirando. E expirando. Observe o movimento de subida e descida dos pulmões e do abdômen. Inspire de forma intuitiva e ao final da inspiração, faça uma pausa de um segundo. E expire, fazendo novamente uma pausa de um segundo. Repouse a atenção em cada pausa. Inspirando. E expirando. Entregue seu ritmo natural da respiração e abra espaço para a meditação acontecer. Traga as mãos unidas em prece diante do coração Mentalizando e reverenciando a presença de grandes seres De grandes sábios Invocamos a sua luz e as suas bênçãos sobre nós Que possamos nos inspirar na sua infinita generosidade e amor pela humanidade Para nos oferecermos esse acolhimento amoroso individualmente Apoie novamente as mãos sobre os joelhos E relaxe em estado de contemplação silenciosa Nos próximos minutos não temos nenhum lugar para ir Nada para fazer Nada a ser Somos livres como nuvens flutuando no céu Recolha os sentidos Aprofunde a respiração e observe o tórax se inflando e depois se esvaziando Inspire o prana A energia vital que sustenta a vida Testemunhe silenciosamente esse pulsar em expansão e contração Agora, gentilmente, ponha as mãos sobre o coração Com a delicadeza de quem deseja acalmar um bebê Sem julgamentos de gosto ou não gosto De certo ou errado De que isso não deveria ser assim Ou de que deveria ser de outro jeito Observe a energia e acolha gentilmente qualquer desconforto físico, mental ou emocional Como você faria com seu melhor amigo ou sua melhor amiga Me acompanhe mentalmente Que eu possa me olhar com olhos de bondade, alegria e aceitação Que eu possa abrir meu coração Sendo gentil e paciente com as minhas inabilidades e limitações Que eu possa me perdoar Me aceitar e apreciar como sou Porque todas as partes do meu ser Imperfeito e vulnerável Merecem respeito e amor Que eu possa me libertar de condicionamentos nocivos Que eu tenha a correta visão Motivação e coragem Para me colocar a serviço Do que aspiro para prosperar e ser feliz E que os meus talentos naturais possam florescer E contribuir com a humanidade Inspirando Inspirando Respirando Esfregue as palmas das mãos para aquecê-las Agora Percorra os membros do corpo com as mãos Se oferecendo um toque cuidadoso Confortante E amoroso Derramando seu cuidado e carinho sobre si Acariciar Acariciar a cabeça Acariciar a cabeça Acariciar a cabeça O rosto Acariciar a cabeça Os ombros Os braços Os braços As pernas E os pés Inspirando Inspirando E expirando E expirando Reconheça o seu corpo Como seu melhor amigo Ele foi esculpido Pelas causas e condições Que te trouxeram até aqui Um amigo imperfeito Mas ainda assim uma dádiva A testemunha e cúmplice Que te conduziu por todas as histórias dessa vida Eu estou aqui Comigo Para mim E por mim Cultivando a plenitude e o prazer De habitar e honrar esse corpo Dedicando o afeto de que preciso Para me sentir genuinamente feliz Degustando o meu próprio sabor 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 Um ser único Incomparável E merecedor De uma existência plena Não como alguém que eu já fui Ou desejo ser Mas exatamente como eu sou agora Inspiro para nutrir os meus sonhos Dões e talentos E expiro para liberar tudo aquilo que não faz mais sentido Todas as dores Mágoas Medos Desejos perversos Expectativas Irreais E ressentimentos Sinta a vibração intensa da vida humana preciosa Que flui e transborda em silêncio pelas veias Percorrendo todas as células Oferecendo abundância Fertilidade Inteligência E amor Fique aí Fique com você Fique com você Fique com você Fique com você Fruindo da sensação da gratidão pela vida Que percorre ciclos contínuos de altos e baixos De vitórias e derrotas Naturalmente Inspirando E respirando Expirando Vamos fazer alguns minutos de silêncio Reconhecendo que a verdadeira glória da meditação É a experiência viva, relaxada e contínua do momento presente Porque a cada segundo de distração Deixamos de degustar as bênçãos e os aprendizados da vida Música 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 Inspirando Música 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 Expirando Música 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 Traga a tensão de volta à respiração Música Ancorando a mente vívida no corpo relaxado Música Saiba que não estamos condenados a um mundo pronto e estático Música Música Que a cada segundo Música A cada respiração Música Música Construímos o mundo interno e externo com os nossos olhares Música Música Assim, escolhemos as experiências que queremos ter hoje A partir da mente compassiva e humilde Música 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 construção de um milagre coletivo, dos nossos ancestrais, do sol e a chuva, toda a rede de sabedoria e cultura que molda os nossos genes e a nossa personalidade. Contagiado por essa onda de paz e amor por si mesmo, tome consciência de que o planeta é o nosso lar e todos os seres vivos são a extensão da nossa família. Somos todos um. Vamos sorrir e unir as palmas das mãos diante do coração, mentalizando comigo. Desejo que todos os seres, assim como eu, alcancem a felicidade e as suas causas. Que todos os seres, assim como eu, sejam livres do sofrimento e suas causas. Que os méritos dessa prática se expandam e toquem a todos. Inspirando E expirando Alegre-se por ter dedicado esses minutos ao autocuidado. Mentalize essa sensação de ser o seu próprio lar e evoque esse estado de espírito sempre que sentir que se perdeu de si. Sinta a liberdade E fique em paz Sinta a liberdade e fique em paz Gatê, 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 Pará, Gatê, Pará, Sã, Gatê, Bô, Dê, Sã, Rá. Gatê, Gatê, Pará, Gatê, Pará, Sã, Rá. Gatê, Pará, 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 Gatê, Legenda Adriana Zanotto